e hoje a gente tá aqui para parte 2 muita gente me pediu de folgar gente lembrando que eu tô no ps4 já escolhi o coqueiro aí então vamos que vamos agora que eu vi tão um passarinho ali na cabeça um tucano vamos agora estamos preparados eu também eu sou muito meu deus cavaleiros frenéticos agora tá então é a nossa que tem que ser difícil é que você é no meio do brasil é essa parte aqui ainda sobe e desce é então bora ver Isso, mas bem na frente, mas bem no meio Vai, vai, anda pra frente Anda pra frente Anda pra frente Ufa Desalvei Ah, essa parte de novo Ixi, ainda não? Agora Nossa, eu tô vendo que eu não ganhei, né, gente? Ixi, eu tô vendo que eu não ganhei Ah, não ganhei Eu ganhei aqui no cantinho Eu ganhei aqui no cantinho Ganhei aqui no cantinho Boa, passei Uau, passei Muito bem Dece o terceiro Vamos ver o leãozinho Não é o leãozinho, gente É esse personagem, né? Vai, perseguiu Ele vai, ele vai conseguir Ele é muito, ele passou Agora ele não está muito bem Agora o lindo jacarão Ganhou Porque esse jacarão tá bom Gente, já estamos aqui preparadinho Pra não sei se ganhar ou perder Agora Bora Ixi, que boa Já cheguei na frente Estou 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 Vamos agora pular Vai atrapalhar Não te vai atrapalhar Vai subindo Ah, subindo Ah, subindo Eu vou atrapalhar Agora eu vou atrapalhar Agora eu vou atrapalhar Agora eu vou atrapalhar Pula Pula Vem 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 Eu posso atrapalhar Você tá nervoso? Agora eu vou atrapalhar Não deu certo Eu nunca aprendi a passar Eu nunca aprendi a passar Vem ver como conseguiu Vem ver como conseguiu Vem ver 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 Você mastreamando Vem ver ganhou ele ganhou você viu como é na próxima a gente vai tentar não vai tentar bastante na próxima e hoje só foi um pouquinho para se divertir né gente já vai deixar o seu like um pouquinho mais, eu gostei muito, se vocês quiserem a parte 3, deixem muito lá, eu vou tentar melhorar, e se vocês quiserem a parte 4, a parte 3, dá muito lá também todo domingo, porque isso ajuda bastante a gente, e só assistindo aqui as pessoas jogarem, porque é bem difícil essa hein, então agora sim, então gente, esse é o vídeo, espero que vocês gostem de deixar o like e botão aqui embaixo, ativar o link no botão de canções, ou passar o link no botão de canções, tchau tchau, até o próximo vídeo, tchau, vou treinar